Uma operação policial prendeu 45 homens suspeitos de violência doméstica. 11 anos depois da lei Maria da Penha, uma pesquisa aponta que aumentou o número de mulheres dispostas a denunciar violência sexual e agressões dentro de casa. 45 pessoas foram presas no Rio de Janeiro. São homens suspeitos de violência sexual e doméstica. Dados mostram que as mulheres continuam sendo as principais vítimas de cinco tipos de crime no Estado, entre eles estupro e lesão corporal. E a maior parte das agressões costuma acontecer dentro de casa, cometidas principalmente por companheiros. O que podemos fazer é dizer para essa mulher, mulher, diga sempre isso, comigo não, violão, comigo não, nós não vamos, eu não vou aceitar que me bata, não vou aceitar que me agride. Uma pesquisa mostrou que uma em cada três brasileiras sofreu algum tipo de violência no ano passado. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. Muitas ainda ficaram caladas, 52% das vítimas. Mas para a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a procura por ajuda dobrou entre 2015 e 2016. As mulheres têm procurado o nosso trabalho, mais conscientizadas e mais firmes nesse propósito e com mais condições de empoderamento para seguir essa demanda. Aqui no Rio Grande do Sul, neste ano, já são 9 mil ocorrências de agressão na Delegacia da Mulher. No mesmo período do ano passado, foram 6 mil. Mesmo com mais denúncias, a taxa de homicídios de mulheres no nosso país ainda é a quinta maior do mundo, 4,8 para cada 11 mil brasileiras. A gente sofre em silêncio, ou por vergonha, por medo e para não se expor. Essa outra vítima também encontrou apoio na Lei Maria da Penha, que completou 11 anos. Ela registrou ocorrência, recebeu apoio emocional e jurídico. E hoje sabe que o medo de pedir socorro era o pior inimigo. Não sei se não tinha acontecido alguma coisa grave comigo, se eu não tivesse ajuda. Porque foi um momento muito difícil.